Começou Começou Pra vacilar Sou Faz o cu de quebrar Cuidado homem O apocalipse Tenebroso Como um eclipse É É só se você botar de uma Sua Um ódio Cheio de revolta Vou só apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá que eu vou mexer Me morrer Pra ser ele Aqui tem que ser Mano, você tem que ser Eu tô com fico hoje A comida é lá pra geladar Pra tirar da geladeira Vira de sanda E ela gosta A coisa é a merda de ela Vai ter um negócio Não vai dar uma lata Bem pior que o crack Que a fazer o dia Cabo grão na mão E o contrário a morte É um dores nação Mas o Feranda Tá na geladeira Sua pena Morrer esfaqueado Aqui é foda Não tem comédia O crime é de tensão Valdade e inveja A destruição Mora Nesse lugar E mesmo assim Não deixei ele elevar Deixei entrar Na humildade E par Mas o contrário Carro pode te custar Com o que as pessoas Não tem comédia Com o que as pessoas Não tem comédia Com o que as pessoas Não tem comédia O Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil. Tudo te afundar, joga o lado, não quer confiar Quem é que é difícil saber, só mesmo Deus, pra te proteger Fumando, entra aqui, pede licença até procurar Chega devagar, se vacilar, já foi maluquinho Preparar, é com não, sentirá o maluco do céu Eu vou esquecer, cara, se não eu vou esquecer A vontade na dieta, vem te visitar, é difícil ser A mente, santa, intenção, viu? Ai, a luz no quadro, queimou A missão, me levou, pra me dar uma ideia Eu disse pra mim, que Jesus está a minha espera Eu disse também, pra não voltar de vida A irmã, eu não me sou da casa da vida Solitão, assim, sempre em frente Deus está comigo, não preciso vir a crente Nada conta quem é, a fé Mas tem carnalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Várias vidas erradas A brilhão no fim, eu justiça, tá aqui Minha ação ali, cadáveres sangrando Dentro de mim, molequeado, meu Deus Quando me ganhar, só em ti, tenho forças pra lutar Desconvém que a mente sou umolor Que Jesus está a minha trabalhada Que Jesus está a minha filha Da vida A minha história Seja no outono ou no inferno É a estima do que me tinha Foda-me, mas maluco Tô foda, não tinha o ar que eu tenho Não tô assim, não quero mais Essa vida pra mim Eu faço o ar, não cheguei a minha verdade Compreendi o valor da liberdade Não mais, vivo sempre mais É a diferença ideia pra você, não tu faz E tu tá louvando, fala de fé Sempre pertei, não tive nenhuma ofensa Se o conselho fosse bom, não se dava Mostra certo, que piada, irmão Deus me fez, não seja você mesmo Seu próprio inimigo, sempre eu por aqui Espero que me entenda, pra que depois Não se arrepera, é mesmo no seu nome Decide aí, escolha seu caminho Recebo, tá aqui, obrigado Só em ti, tenho força pra falar Caraca, hein Quanto é pra fazer? Vai de perto Porém, porém, porém Porém, porém, porém Porém